Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Tara Santos de Ciências, sou mulher de pele clara, estou usando aqui um jaleco branco, tenho cabelos compridos, um pouco abaixo dos ombros, eles são castanhos escuros. Aqui atrás de mim tem a logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. E hoje a gente tem aqui o nosso intérprete, o Jonas. Vamos lá iniciar a nossa aula, vou colocar minha apresentação aqui para vocês e vamos lá para a nossa aula de ciências do oitavo ano. Antes de tudo, que bom que vocês estão aqui com a gente de novo, é um prazer enorme tê-los aqui conosco, uma alegria muito grande, então muito obrigada por estarem aqui. E vamos lá já ver sobre o que a gente vai falar nessa aula de hoje. Tenho certeza que muitos de vocês já devem ter visto o tema lá no primeiro slide que eu sempre coloco. Mas vamos lá descobrir sobre o que a gente vai conversar aqui hoje na nossa aula. Então, hoje a gente vai falar sobre os mecanismos de reprodução, evolução e adaptação dos seres vivos. Então, antes de tudo, para a gente entender como é que a reprodução, a adaptação e a evolução atuam nesse processo dos seres vivos, a gente precisa entender o significado de cada uma dessas palavras. Então, hoje a gente vai primeiro focar nessas três palavras, reprodução, evolução e adaptação. Então, vamos começar falando sobre reprodução. Então, a reprodução é um mecanismo que ele é natural, pelo qual todos os seres vivos reproduzem, né, para gerar novos organismos que vão ser semelhantes a ele. Então, todos os seres vivos passam por esse processo, sejam os animais, os fungos, as plantas, os protozoários, as algas ou as bactérias. Qualquer ser vivo faz parte do ciclo de vida dele, a reprodução. Já quando a gente fala de evolução, a gente está falando de um processo de variação e adaptação de populações ao longo do tempo. Para quem não se lembra, população é um conjunto de organismos que fazem parte da mesma espécie e vivem ali no mesmo local ao mesmo tempo. Então, esse processo de variação e adaptação dessas populações ao longo do tempo pode, inclusive, provocar o surgimento de novas espécies a partir de uma que já existe. Uma coisa muito interessante, muitas vezes a gente tem mania de falar evolução como sendo uma melhoria, mas, na verdade, nem sempre a evolução vai ser uma melhoria, pelo menos aqui na área de ciências, nem sempre evolução é melhoria. Evolução, na verdade, significa mudança. Qualquer mudança que ocorre em uma população biológica ao longo do tempo, a gente chama de evolução. Só que, claro, se essa mudança for boa para aquela população, para aquela espécie, ela vai acabar naturalmente se perpetuando ao longo das próximas gerações. E agora, vamos saber o que é essa adaptação. Então, adaptação são algumas características que os seres vivos acabam desenvolvendo que permite com que eles consigam sobreviver e se reproduzir melhor naquele ambiente do que se eles não tivessem. Então, essa adaptação é uma vantagem ali para aqueles organismos que possuem essas mudanças, essas alterações. E a gente vai entender isso mais adiante. E eu coloquei aqui para vocês um exemplo que é bem clássico de adaptação. Por exemplo, os cactos, que são plantas que a gente chama de xerótulas, porque elas têm a capacidade de armazenar água dentro do seu organismo. Então, como elas vivem em um ambiente muito seco, costumam não chover com tanta frequência, ter essa adaptação de armazenar água ali para consumir ao longo do tempo é uma vantagem com relação às outras plantas que não têm essa adaptação. Então, o cacto consegue sobreviver e domina muito bem esse ambiente seco, enquanto outras plantas não conseguem se desenvolver. Então, essa adaptação dá mais chances de sobrevivência para essas plantas. Agora, a gente vai ver detalhadamente cada um desses três conceitos. E esses três conceitos estão muito relacionados. Primeiro, vamos ver quanto à reprodução. A reprodução de seres vivos pode se dar de dois modos. Reprodução pode ser assexuada ou sexuada. Qual é a diferença entre eles? Na reprodução assexuada, a gente não tem a participação dos gametas, nem tem troca genética. O que quer dizer isso? Gametas são as células reprodutivas dos seres vivos. Nós, seres humanos, as nossas células reprodutivas são o espermatozoide, que é o gameta masculino, e o ovócito, que é chamado popularmente de óvulo, que é o gameta feminino. Então, na reprodução assexuada, a gente não tem a participação dessas duas células. É simplesmente um organismo sozinho que vai dar origem a um outro organismo que vai ser geneticamente igual a ele. Na reprodução sexuada, aí sim, a gente tem a participação dos gametas e a troca de material genético entre esses organismos. Mas a gente vai ver isso mais detalhadamente. E, já para a gente esquentar a nossa aula, vamos começar fazendo um quizinho, né? Vamos fazer um game, que eu sei que vocês gostam. Então, vamos lá para um fast quiz. Vocês já sabem qual é a regra, né? Pega lápis, caneta, anota as respostas, vai aparecer aqui na tela as perguntas ou as afirmações, vocês vão ter que anotar as respostas corretas, e depois a gente começa a nossa correção. Então, vamos lá, gente. Peguem aí, caderno, caneta, material de vocês para a gente começar a nossa atividade. Já pegaram? Vamos lá. Primeira pergunta. Vocês vão ter 30 segundos para responder. Evolução é o mesmo que melhoria. Essa afirmação é verdadeira ou é falsa? 30 segundos para vocês. 30 segundos. Acabou o tempo. Vamos para a próxima pergunta. Bactérias não se reproduzem. Essa afirmação é verdadeira ou é falsa? 30 segundos. 10 segundos agora. Vamos prosseguir. Terceira pergunta. Organismos com maior capacidade de adaptação apresentam mais chances de sobrevivência. Essa afirmação é verdadeira ou ela é falsa? Vamos lá. 30 segundos. 15 segundos. 15. Acabou o tempo. Acabou o tempo. Vamos lá para a próxima pergunta. Os seres vivos podem se reproduzir sexuadamente e assexuadamente. Essa afirmação é verdadeira ou ela é falsa? Vamos lá. Vamos lá. 30 segundos para vocês. 10 segundos. 10 segundos. 10 segundos agora. Acabou o tempo Vamos para a correção Então, a primeira pergunta era se evolução é o mesmo que melhoria E essa afirmação é falsa, né gente? Já comecei falando para vocês Aqui na área de ciência, evolução não quer dizer melhoria Evolução é qualquer mudança que ocorra em uma população, em uma espécie, ao longo do tempo Então, essa afirmação é falsa A próxima, bactérias não se reproduzem Essa afirmação é falsa, né? Todo ser vivo, ele se reproduz Ele apresenta capacidade de reprodução Das bactérias, que são seres mais simples Até os animais, que são mais complexos Terceira, organismos com maior capacidade de adaptação Apresentam mais chances de sobrevivência Essa afirmação é verdadeira Eu até dei o exemplo para vocês do cacto O cacto, ele tem a capacidade de reservar água Isso dá mais chances de sobrevivência a ele naquele ambiente Então, essa afirmação é verdadeira E a última, os seres vivos podem se reproduzir sexuadamente e assexuadamente Essa afirmação é verdadeira também Tem seres vivos que só se reproduzem sexuadamente Tem seres vivos que só se reproduzem assexuadamente E tem seres vivos que conseguem se reproduzir das duas formas Como a gente vai ver hoje Então, essa afirmação é verdadeira E aí, gente, vocês gostaram do nosso quiz? Espero que sim, que tenha acertado muitas questões E eu, inclusive, quero saber Me contem aqui no chat quantas questões vocês acertaram E aqueles que não conseguiram acertar muitas Não fiquem tristes É só rever o comecinho da aula E fazer de novo o quiz, tá? Então, vamos lá prosseguir Então, ainda falando sobre reprodução A gente já viu que seres vivos podem se reproduzir sexuadamente Ou assexuadamente Agora vamos entender esse processo melhor Então, como eu já falei para vocês A reprodução assexuada é um tipo de reprodução que é mais simples Ele depende menos de um gasto energético, né? Aquele organismo, ele gasta menos energia se reproduzindo assexuadamente Então, nesse tipo de reprodução Apenas um organismo vai estar envolvido E não há troca de material genético Nem a participação dos gametas Que são aquelas células reprodutivas que eu falei para vocês, né? Que no caso da nossa espécie é o espermatozoide e o ovócito E esse tipo de reprodução, ele é comum nos organismos unicelulares Aqueles que só tem um tipo Um tipo não, né? Só tem uma célula Que é o caso dos protozoários Algumas águas Das bactérias Mas tem organismos que são mais complexos, né? Organismos que são pluricelulares Como é o caso de alguns animais E algumas plantas Então, tem animal e tem planta também Que realiza esse tipo de reprodução Mas não é tão comum Ele é mais comum nos organismos unicelulares E essa, inclusive, é uma estratégia Que muitos desses animais utilizam Quando o ambiente em que eles estão Não está muito favorável Quando está tendo pouco alimento, por exemplo Então, eles optam por se reproduzir assexuadamente Porque aí eles gastam menos energia Economizam essa energia Então, tem alguns tipos de reprodução assexuada Que a gente vai falar aqui hoje Então, tem o primeiro tipo Que é chamado de bipartição Ciciparidade ou divisão binária Tem o segundo tipo de reprodução assexuada Que é chamado de brotamento O terceiro é a fragmentação Ou a regeneração O quarto é o que a gente chama de esporulação O quinto, a partenogênese E o sexto é o que a gente chama de propagação vegetativa Vamos começar falando sobre a bipartição Que também é chamada de ciciparidade Ou divisão binária Como é que ocorre esse tipo de reprodução assexuada? Então, nesse caso aqui O organismo, ele acaba gerando um outro ser vivo Que é completamente idêntico ao outro É como se ele automaticamente, intuitivamente Ele desprendesse uma parte ali do corpo dele E aquela parte que foi perdida vai ser regenerada E a partezinha perdida vai dar origem a um novo organismo Isso é um tipo de reprodução muito comum Nos protozoários, nas bactérias E também nas planárias Que é esse vermezinho aqui que eu coloquei para vocês Esse verme aqui é um verme que a gente chama de vida livre Porque ele vive naturalmente lá nos ambientes Geralmente perto dos ambientes aquáticos E ele pode, se a gente cortar uma planariazinha dessa aqui no meio Ela vai gerar outro geneticamente igual a ela Igualzinha Se eu cortar em cinco pedaços Vão nascer cinco planárias exatamente iguais Então, isso que é a bipartição Agora vamos falar sobre o brotamento No caso do brotamento Aquele organismo que ele já está adulto Um jovem ou um adulto Ele desenvolve um brotinho ali espontaneamente E esse brotinho, ele pode tanto continuar grudado Naquele organismo que o gerou Aí a gente vai ter a formação de uma colônia Que vão ter vários organismos aqui Grudadinhos uns nos outros Vivendo ali juntinhos, né? Cada um é um organismo individual Mas eles acabam vivendo juntinhos ali Ou então pode ser que esse broto se desprenda Caia na superfície E esse organismo viva sozinho lá Que depois ele vai dar origem a outros novos organismos Esse exemplo aqui que eu dei para vocês É o exemplo da esponja marinha A esponja do mar, ela se reproduz dessa forma Ela desenvolve os brotos Esses brotos podem formar colônios Quando eles ficam todos grudadinhos Ou então eles podem se separar Daquele organismo que originou ele E viver ali a vida dele sozinho, né? Ou então dar origem a novos seres vivos depois Agora a gente vai falar da fragmentação Ou regeneração Esse tipo de reprodução é bem parecido Com aquele que eu falei da planária Nesse caso aqui a gente está falando da estrela do mar É um dos organismos que faz essa regeneração Como é que isso acontece? Se a gente pega a estrela do mar Se ela perdeu por algum motivo ali Uma das pernas dela, né? Essa perninha que foi perdida Ela vai se desenvolver e gerar um novo organismo E aquele pedacinho que foi perdido vai se regenerar Então isso daqui que é a regeneração As células aqui que formam o corpo desse animal Elas vão se reproduzir e vão dar conta De regenerar aquela parte perdida Bem como de dar origem ao novo ser vivo A partir daquele fragmento que foi perdido Então é muito interessante esse processo Que acontece nas estrelas do mar, por exemplo Agora a gente vai falar da esporulação O que é isso? A esporulação é muito comum nos fungos Então quando a gente olha aquele pão embalorado Às vezes a gente vê uma camadinha branca Acinzentada ou então esverdeada O que é aquilo? Aquilo não é o fungo em si Aquilo dali são os esporos do fungo, né? Na verdade ele formou uma colônia ali E o que é isso? Como é que isso acontece? Então, esporos são células que a gente chama De células resistentes E essas células resistentes Elas ficam ali como se fossem inertes Elas têm a capacidade de ficarem ali paradinhas Quietinhas por muito tempo Enquanto a mente não estiver favorável Aquela célula vai ficar ali, ó Quietinha Agora quando eu tiver condições favoráveis Naquele ambiente Muito alimento ali disponível Esse esporo vai se abrir E o organismozinho que está ali dentro Vai acabar se desenvolvendo E pode inclusive gerar uma colônia Então não é só o fungo que faz Esse tipo de reprodução assexuada As plantas que são chamadas de brióptas E as pteridóptas Também produzem esses esporos E esses esporos dão uma origem A novos seres vivos Então, lembrando, gente Em todos esses tipos de reprodução Assexuada que a gente está conversando hoje Os organismos gerados É como se fossem clones Daqueles que os geraram Eles são geneticamente iguais mesmo Iguaizinhos Agora a gente vai falar sobre a partenogênese Que é um tipo de reprodução Que é muito interessante também É um tipo de reprodução assexuada Onde um organismo Ele automaticamente Ele sozinho Vai gerar um novo ser Um exemplo de animal Que faz a partenogênese É a abelha O que acontece no caso Da reprodução da abelha É o seguinte Se ela cruzar com o zangão E produzir um descendente Um filhotinho Esse filhotinho que vai nascer Ele só pode ser Ou uma abelha do tipo operária Ou uma abelha rainha Mas aquela abelha rainha Se ela não cruzar com o zangão Ela tem a capacidade sim De gerar um novo organismo Mas nesse caso Não vai ser nem uma operária Nem uma rainha Vai ser um zangão Então a abelha sozinha A abelha rainha sozinha Ela consegue gerar um óvulo E esse óvulo Ele é ali Ele se desenvolve E forma um zangão Mas não é só as abelhas Que fazem isso Alguns tipos de vermes Também fazem esse tipo De reprodução E também Alguns animais vertebrados Conseguem fazer Algumas espécies de peixes Os anfíbios E alguns répteis Também podem se reproduzir Por partenogênese E agora A gente vai falar Sobre o último tipo De reprodução assexuada Que é a propagação vegetativa O que é que isso acontece Vocês já devem inclusive Ter visto isso acontecendo Na casa de vocês Às vezes a gente deixa Um vegetal lá na geladeira Uma batata Uma batatinha inglesa mesmo Ou então uma cebola Esquece ali na gaveta Por um tempo E quando a gente vai ver Tem uma estrutura assim Um ramosinho saindo dela O que é aquilo? Aquilo é o que a gente chama De propagulo Quer dizer que ela começou A botar umas gemazinhas Aquilo dali é um novo ser vivo Que está sendo gerado Se a gente tirar inclusive Aquele propagulo E colocar num substrato Colocar na terra Ele vai dar origem A uma nova planta Então ela sozinha Sem precisar De um outro organismo Sem haver essa troca genética Através dos gametas Ela consegue gerar Um novo organismo A parte dela Então esse tipo de reprodução É comum nas plantas Agora a gente vai falar Sobre a reprodução sexuada Na reprodução sexuada Aí sim a gente tem A participação dos gametas Que são as células reprodutivas Coloquei aqui pra vocês O exemplo do espermatozoide E do ovócito aqui Então o que acontece Na reprodução sexuada? Na reprodução sexuada A mulher Ela vai liberar A mulher é a fêmea Ela vai liberar Um ovócito Que é uma célula reprodutiva E o macho Ele vai liberar O espermatozoide Em um dado momento Esse espermatozoide Vai se encontrar Com esse ovócito E vai gerar Um novo organismo E o interessante aqui É que nesse caso Esse organismo gerado A partir da participação Desses dois gametas Não vai ser um clone De nenhum dos dois Na verdade Vai ser um novo indivíduo Com novas características genéticas E metade dessas características Foram herdadas do pai E a outra metade Foi herdada da mãe Então aqui a gente tem O que a gente chama De variabilidade genética Essa é uma das vantagens Da reprodução sexuada Porque a gente não tem Mais aqueles clones A gente tem novos organismos Com novas características genéticas Por isso Que nós não somos A cópia exata Dos nossos pais A gente é uma mistura Ali na verdade Das características dos dois Agora tem alguns casos Especiais de reprodução O primeiro deles É o que a gente chama De autofecundação Auto quer dizer Que aquele organismo Sozinho se fecunda Ele Nesses casos Esses organismos Eles nascem Com aparelho reprodutivo Masculino E feminino Dentro do mesmo organismo Então ele sozinho Consegue fazer Essa autofecundação Ele consegue Produzir espermatozoides Que vão fecundar Os próprios ovócitos E ele vai gerar Um organismo Que vai ser Geneticamente igual a ele Isso acontece Em algumas plantas Isso acontece Também nas minhocas Nos anelídeos De uma forma geral As minhocas Sanguessugas E também pode acontecer Em alguns vermes Essa palavrinha aí Hermafrodita Quer dizer isso Que ele apresenta Aquele indivíduo Que apresenta Os dois sexos O aparelho reprodutor Masculino E o aparelho reprodutor Feminino No mesmo organismo Então a autofecundação É um tipo especial De reprodução E ele não tem Aquela vantagem Embora a gente tenha Um espermatozoide E um ovócito Envolvidos no processo A gente não tem Variabilidade genética Porque está vindo Tanto espermatozoide Quanto ovócito Do mesmo organismo Então o organismo Que vai O novo organismo Que vai ser gerado Ele vai ter As mesmas características Daquele que gerou ele E isso para a natureza Não é interessante E a gente vai entender Mais adiante Por que Tem um outro tipo De reprodução Que é especial Também Que é o que a gente Chama de conjugação Então Tem toda uma discussão Em torno da conjugação Alguns autores Consideram que Em algumas espécies De bactérias Existe um tipo De reprodução Que ele é chamado De conjugação E o que é que acontece Duas bactérias Diferentes Ali Elas acabam Se encontrando Elas formam Uma ponte Do citoplasma Citoplasma É uma das partes Da célula Toda célula Tem citoplasma Então acontece Uma projeção Desse citoplasma Cria uma ponte Mesmo Entre essas duas bactérias E elas acabam Trocando material genético Como vocês estão vendo Aqui nesse esqueminha Então Essa bactéria Tem um plasmídeo Que carrega o material genético E ela vai acabar Doando Parte desse material genético Para aquela outra bactéria Que fez a ponte Ali com ela Então No final As duas bactérias Vão sair Com o mesmo material genético Ali que trocou Uma doou Tem uma bactéria Que vai ser a doadora E outra vai ser a receptora Então Tem esse caso aí Especial também Que é a conjugação Agora vamos falar Sobre as vantagens E as desvantagens Desses dois tipos De reprodução Primeiro Falando sobre as vantagens Da reprodução assexuada Então A primeira vantagem É que a gente vai ter A formação de clones Todos os filhotinhos Que forem gerados Também vão gerar descendentes E esse é um tipo De reprodução Que ele é mais rápido Como eu já falei Ele tem um baixo custo energético O organismo Ele pode fazer Esse tipo de reprodução Quando a mente Não está muito favorável Para que ele economize energia E esse tipo de reprodução Como ele é mais rápido Ele permite Uma rápida colonização Ali daquele ambiente Então Aquele organismo Consegue se reproduzir De uma forma mais rápida E se espalhar E conseguir tomar conta Daquele ambiente Então A partir de um indivíduo Não precisa encontrar Um outro parzinho Para ele Ele sozinho Consegue se reproduzir E dominar Aquele ambiente Agora vamos Para as desvantagens Da reprodução Assexuada Então A principal Desvantagem É que a diversidade De indivíduos Que vão ser gerados É praticamente nula Porque se é somente Um organismo Que está gerando Os seus descendentes Então todos carregam O mesmo material genético Que ele Então Isso não é bom Principalmente Gente Porque assim Se for um caso De uma Vamos pensar No caso de uma planta A planta só Naquela situação ali Ela só fez Reprodução assexuada Gerou descendentes Geneticamente iguais a ela Se por acaso Surgir uma doença Uma praga Ali naquele ambiente Que aquela planta Seja suscetível Quer dizer Que ela seja Prejudicada Que ela acabe Morrendo Como todas as outras Que foram geradas A partir dela Tem o mesmo material genético Então elas provavelmente Também vão ser Suscetíveis àquela praga Então a gente vai ter ali Uma exterminação Daquela plantação Quase que instantaneamente Quando essa praga chega Então Isso é uma desvantagem Se a gente tivesse Variabilidade genética Ali naquele ambiente Várias plantas Com materiais genéticos Diferentes Com características genéticas Diferentes Poderia ser que Algumas conseguissem Se salvar E a gente continuasse A ter aquela espécie Mas como todas São clones Provavelmente elas vão Se extinguir Daquele ambiente E isso é uma grande Desvantagem Outra desvantagem É que Tem relação Com isso que eu falei Também Tem uma difícil Adaptação Às alterações ambientais Se acontecer qualquer Perturbação ali Naquele ambiente Provavelmente Todos os indivíduos Que foram gerados Por reprodução Assexuada Vão acabar Se extinguindo E isso também Não favorece A evolução Porque como a gente Não vai ter ali Variabilidade genética Não vai ter vários Tipos de genes Ali dentro Daquela população Vai ser muito mais Difícil de ocorrer Evolução Dentro daquela população Ou dentro Daquela espécie Agora vamos falar Sobre a reprodução Sexuada Primeiro As vantagens Uma das grandes Vantagens É que a gente Tem grande Variabilidade De características Então no caso Se for uma planta Que fez reprodução Sexuada Então vai ter vários Tipos de características Genéticas ali Naquela população De plantas Se surgir alguma Alteração ambiental Pode ser Que algumas Sobrevivem Que elas continuem Existindo ali No ambiente Então elas têm A maior capacidade De sobrevivência Diante dessas mudanças Ambientais E além disso Favorece A evolução Dessa espécie Fazer reprodução Sexuada Favorece A evolução Daquela espécie E as desvantagens A desvantagem É que a reprodução Sexuada É um processo Mais lento A gente gasta Muito mais Energia Para conseguir Produzir gameta E também Colocar esses gametas Para se encontrarem Para que haja fecundação E seja desenvolvido Um novo organismo Então Essa é Uma das desvantagens Da reprodução Sexuada E aí pessoal A gente aprendeu Muito nessa aula De hoje Então Por hoje Nós vamos parar Por aqui Mas vocês vão ter A continuidade Com os professores De vocês Na escola De vocês Façam as atividades De casa Aproveitem esse momento Para tirar as dúvidas Eu vou ficar aqui Morrendo de saudade De vocês Mas a gente já tem Um encontro marcado Na nossa próxima aula Tá bom? Então gente Se cuidem E até a próxima aula Tchau, tchau 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 Tchau